A princípio, uma festa normal da terceira idade, com muita música e dança. O Dia Internacional da Mulher é comemorado no dia 8 de março. Neste ano, caiu no domingo. Por isso, as idosas celebraram o seu dia na manhã desta segunda-feira. E para celebrar o dia, muitas atividades extras, como exames de saúde, corte de cabelo e maquiagem. Um dia especial para as mulheres que frequentam o Céu das Artes. Aqui é da mulher todos os dias, mas já que tem uma comemoração, vamos aproveitar. A senhora vai sair daqui para a festa? Para a festa. O marido vai estranhar quando chegar hoje em casa. Aproveitar o nosso dia, mas é todo dia, que nem diz a Madalena, né? Mas hoje é especial para nós, né? Além do cabelo, vai fazer maquiagem? Fazer maquiagem também. Eu vou cortar meu cabelo no clipe picado. Além do cabelo? Além do cabelo, mais umas maquiagens. É. Vai fazer uma transformação? Vou fazer uma transformação, fica mais bonita, né? Quem transforma as mulheres com ações de beleza também sente-se especial neste dia. Para mim é muito gratificante, né? É uma coisa que eu me realizo, podendo deixar alguém com aparência um pouco melhor, e vendo que ela se sai, saindo assim, realizada. Aqui no Céu das Artes, as mulheres são maioria. Muitas histórias de mulheres que viveram a sua maneira, no seu tempo. Eu acho que cumpriu uma missão, porque uma vez era assim, né? Sim. Acho que é isso. Muitos filhos, família. Família. E graças a Deus eu vivo bem com a minha família. Ser mulher é tudo, né? Ser mãe, ser esposa, avó, eu adoro ser avó. É tudo, ser mulher é tudo. E para homenagear as mulheres, seu Claudino fez uma canção especial para elas, denominada Dia 8 de Março. Nós estamos porque é liberada e porque nós estamos no mundo.